Caixa d'água, terra do popai Menina tô te olhando, você é linda demais Vou dançando desse jeito, já sei que me satisfaz Vai, 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 vai Você tá na caixa d'água, na terra do popai Você tá na caixa d'água, na terra do popai Você tá na caixa d'água, na terra do popai Você tá na caixa d'água, na terra do popai Menina tô te olhando, você é linda demais Vou dançando desse jeito, já sei que me satisfaz Menina tô te olhando, você é linda demais Vou dançando desse jeito, já sei que me satisfaz Vai, 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 vai Você tá na caixa d'água, na terra do popai Você tá na caixa d'água, na terra do popai Você tá na caixa d'água, na terra do popai Você tá na caixa d'água, na terra do popai Você tá na caixa d'água, na terra do popai Você tá na caixa d'água, na terra do popai Você tá na caixa d'água, na terra do popai Você tá na caixa d'água, na terra do popai Você tá na caixa d'água, na terra do popai Você tá na caixa d'água, na terra do popai Você tá na caixa d'água, na terra do popai Você tá na caixa d'água, na terra do popai